Como é que é pessoal eu sou Spartini muito bem-vindos a mais um Episódio de Dream Alone Ora continuamos aqui com o nosso pecanote, deixa-me ver se eu consigo pôr isto aqui mais coisas não dá Eu já sei que eu não vou ver nada que na última vez estava por desculpa que existe e não vi nada, vamos pôr continuar Continuamos aqui com o nosso amigo, pelo que sabemos é o único que não vai ou não está a entrar em coma Estamos ainda a tentar encontrar a tal bruxa, aqui está eles, ali que sempre muito preocupado que a sua cara é muito preocupadinha Boa, estás a trabalhar bem Ora temos que estar sempre aqui muito atentos ao chão, o que é isto? É um alien? Ah que cheiro Ah pois é, toma camelo Ok, vamos então Ui, ui estúpido, estúpido Oh 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 Que merda! Aquela vinha? Já podíamos ter empurrado mais Não interessa, vamos lá tentar novamente Vamos tentar novamente Estúpido Aclarei lá um bocadinho Mas não se vê nada Está bem escuro isto Joguei muito chiro Mas é muito difícil de ver Ok Vamos lá, vamos lá Vou soltar já por aqui Ah, não acontece nada porque não consigo Não consigo Isto O que é que é a merda? Melgas? Melgas? Chupam logo assim instantaneamente Eu morro Ok, então não posso ir para ali né Tenho mesmo que ir lá abaixo Ok Vamos lá Vamos lá saltar por cima do gás Não consigo empurrar aquela cena e tal Que coisa e tal Boa, boa Vai, vai, vai Consegues, tu consegues Vá, não venhas até cá Não podes vir até cá Vira, vira cabrão O que é que eu faço esta merda? Será que tem coisas para usar daqueles? Não, para mudar o mundo Será que consigo saltar De volta? Ah, e se eu for buscar aquela... Stop it boys Pois é Vocês lembram-se daquela coisinha que estava lá em cima Pimba Eu te vou dizer como é que é Ok Vamos aqui buscar isto Empurramos lá para baixo Ui, ui, calma Não cai já Ok Empurramos por aqui Ficas preso, otário Boa Não sei se queres ser o jogo Ou eu gajo fica bem preso Ok Mas assim já temos Espaço ali Para saltar Para estúpidas Olha ai Boa Oi Ah, pensei que ias cair Ai, agora o gajo está preso e... Será que morro? Ui, escorando Assim, pá Que a merda Afinal o nosso truque Foi muito mal feito Mas eu consigo saltar só tipo por cima do gajo Desculpa Ah, parecia que não dava E por cima deste não dá de certeza Que o gajo é grande só fora Vamos lá tentar Pois, ó, eu sou muito abaixo Mas se calhar ao contrário eu consigo, não é? Se eu vier assim, picar um bocadinho E agora... Ok, ok Não é isto Agora deixei o gajo vir Vamos lá um bocadinho Como é a descer Como é a descer Como é a descer Conseguimos saltar por cima do gajo Pois é, pá De onde ter dito Chepe de onde ter dito Chepe de onde ter dito Ok Ok Boa, boa Agora temos que empurrar Muita focha Muita, muita 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 Ok, agora é easy, agora que já sabemos, se correr tudo bem é fácil, o problema é que nem sempre que eu roubei esta merda. Ok, então eu preciso de, pôr esta plantinha ali. É, é, isso é. Ok. Que porcaria, pá! Já viram isto? Pouca merda! A sério? Ai, que nervos! Mas há bocado como é que eu... Espera aí, aqui alguma coisa não está bem. Não está bem, eu estou a ficar furlo. Estou a mim mesmo chateado. Mas espera aí, há bocado eu conseguia subir cá para cima, não. Não, caraças. Como é que eu fiz isto? Esperei que viesse ali o... Estou estúpido, não vem agora? Ah, já vem. O quê? Ah, esperei... Pois assim já dá. Assim já dá. Não mereces. Não mereces. Coisa da tua prima, pá. Ah, perdi tantas vezes no mesmo sítio. O que é estúpido. Ok. O que é que está aí, pai? O que é que está aí, pai? Hum. Este era aquele... Aquele miúdo lá no início. Que mostrou. O que é que comeu lá da... O biscoito? Ou o que é que foi lá da Bruxa Má? Que dar é o gajo, não é? Ai, vamos aproveitar, vamos... Ui, não! Deu! Deu! Bem, temos que esperar. Não dá para vir para aqui, para ver que é que é que ela estúpida daquela... ...planta. Mas a gaj já fica ali à beirinha, depois eu não consigo subir. Pode ser. Oh, tu também és lento. És-se minha culpa. Nossa. Não sei o que é que tu és, um escravelho, um ser, vamos lá, pelo menos esta parte já está, é o fim de 10 minutos, conseguimos passar aqui uma coisinha e tal, bomba, ai que é só por pouco, vai saltar, eu salto, se morrer olha temos pena, estamos indo muito bem, ainda morremos uma vez, o que é que isto afastou, o que é isto, o que é isto, o que é isto, oi, 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 peraí, 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 ah, era ali o gaste estava a encolher a parede, cabrão, ah, olha se eu não tenho ido sempre a correr, estava ali atrás preso, não é que é, ah, fazes por isso, ah, fazes que giro, ok, vamos lá tentar saltar por cima deste estúpido, pumba, pumba, camelo, tudo bem, ah, agora estás a aproximar, ok, não há nada, ah, não há nada, ah, bicho, bicho do mate, peraí, não tenho nada, daquelas coisas para passar, curoços, como é que eu vou passar aquilo, se eu não corro, não salto, Não tenho poder Será que há alguma zona para eu apanhar aquilo? Não há nada Ui quei-me limpando os... What? Ok Está bem Está tudo bem Mais um bocadinho à frente Bora Bora Nossa, acertou-me Com a merda Ui, ficamos logo aqui Tanto jangue Ok Mais um bocadinho Mais um bocadinho Toma Toma Sou demasiado O que é isto? Ok Não dá a ver O que é que tu me deu nos calcanhares? É merda Espera, espera, onde é que estamos? Ok Posso vir para aí? Não? Não posso vir para lado nenhum? Como é que eu... Ah, por aqui Não? Como é que eu saio? Deve ser aqui, não era? Não posso descer aqui? Não? Carregar os botões todos não dá nada Estou enganando-me na porta Oh, caraças Espera aí, espera aí Tem que haver aqui alguma coisa, pá Alguma coisa gira Pois, esta porta está fechada Tem que ir por ali Ok Temos que voltar atrás Certeza que falhei ali alguma porta Já levaste com isto a troco? Espetáculo Ah, está aqui mais portas Olha, esta eu vou para ali Esta eu vou cá para baixo Ok, esta volta atrás E esta, vai para onde? Sítio novo Muita porta Oh, oh, oh Esperto Mesmo esperto, pá Não, não Aqui não me tocas, não Oi, oi Espera, espera, espera Ah, já estás Não vale nada, pá Então Aparece por quê? Então Vamos entrar no novo mundo? O que é isto? Você agora tem o poder para criar clóns de si mesmo Lembre-se Cada clón vai ficar apenas por um pouco tempo E então Para sempre C C Ou Y Pode ser Y Ok Vamos ver Tem um monstro Para usar o clón Ei Olha aí Olha aí Tem um clón Então Mas o lugar não faz nada no clón Não faz nada Não faz nada Não faz nada o clón Ok Ih Cabrão, pô Filho de uma égua Ok Vamos lá pegar aqui o meu clón Tá bem Já sei que tenho O poder de uma criatividade Um poder de uma criatividade Um poder de uma criatividade Ok Ehm Mega fascista Ei, 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 ei Estúpido Estúpido Opa Ui Aí estou Vou saltar Posso Posso Outra vez Olha aí Olha aí Fica aí Fica aí Fica aí brincar com o gajo Oh Que merda Já fui Hehehe 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 Será que eu tiramos já lá de cima ou Temos que ficar lá de cima ou Temos que ficar lá de cima outra vez Oh que merda Mas como é que eu come depois Depois não percebo Não percebo Ok Ok O reclamo vai ser seguro por todo o tempo E o poder é sempre Ok 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 Vamos então fazer aqui Comer o clón E depois o gajo Ir sempre para andar E a gente poder ir Para cima Ai, que medo Agora Posigo ver o outro gajo? Não Já consigo Oh Oh Escarvelho Fiquei aí Fiquei a brincar com ele O meu Estúpido 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 Morrei não Ganhei Diver Eu sou um diver Estúpido Estúpido Ok Agora Indo É Agora Estúpido Não Eu ia saber que eu existia de morrer. Pronto, tudo bem, tudo bem. Hehehe, vou te matar agora, cara. Vá lá, vá lá, vá lá. Pumba! Vá! Ok. Vamos esperar aqui para outro estúpido. Anda, escravelho! Vamos ver. Tomara tanto tempo. Lento-me ao caraças este. O bote ainda vai aparecer um bocadinho mais rápido. Se calhar anda a mesma velocidade, não sei. Pumba! Nem te vou pôr aí sombras para brincar. Se queres brincar, brinca a capelinha. Baita, não sei se tu tens, mas olha, temos pena. Vamos embora. Vamos embora ali? Não vejo nenhum corcodile que come. Oi! Oi, oi! Espera aí, espera aí. Giro! Já não vai dar nada, né? Já não vai dar nada, né? Ui! Garra-tei! Oh, caralho! Espera, então tem que começar o quê? Pôr o gajo quando vê lá em cima ou atipantado? Ok. Toma! Toma! Ui! Parece-me que aquilo ali dói. É melhor não ir lá acima. É melhor não ir lá acima. Ui! Ui! Não! Não! Eu queria ter saltado. Eu queria ter saltado. Posso ir? Não posso. Oh, que merda! Não podia ir. Não podia ir. Não podia ir. Pois, este não dá para saltar por cima. Uma besta do caraças. Isto também podia ter saltado logo. Toma! Agora me enganas. Fica aí com o bonequinho a brincar. Oi! Um barco que anda sozinho sem rem. Espetáculo! Espetáculo! Vem à frente! Espreitar! Mas apanhamos a bruxa, pá! Só que ainda falta muito. Quanto tempo é que sai este show? Outro episódio fizemos para aí meia hora. Meia hora, quarenta minutos. Olha aquelas coisas boas. Uma hora, quarenta minutos. Ai, 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 ai. Cheira-me que vou morrer. Já não me lembro como é que se ativa aquilo. Já foste. Caralho! Caralho! Ui! Mas vi que havia coisa. Era onde? Olá! Comberado? Ok, mas é isto, já percebemos. Deu para baixar aquela merda. Vai, 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 graças. O que é que estás a fazer? Espera, espera, preciso perceber o que é que se passa. É o que, estás a não deixar aquilo vir para baixo, é isso? Não, estás a fazer puta cor. Espera aí, tem duas. Espera aí, espera aí, o que se passa? Ok, não consegui não. Mas morri no que? Coca merda. Vou botar aqui ao cantinho. É meio seguro. Estou muito a longe, é? Vem as com merdas. Vem as com merdas. Estou longe para carazes. Vou colar sempre para rachos, rapaz. Tem picos ali. Ok, já percebi. Ali tá conveniente. Ali nem mesmo aquela merda de flor é que tem picos. não é? olha que conveniente esperto ai o que 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 fazer? pensar mais coisas aqui nivela se não caraças agora aquilo foi para baixo olha que merda queres ver? pois 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 já aprendi a nadar vou saltar para ali ok vamos puxar isso para cima vamos pôr aqui o sombras sombras não fazes nada só não fazes olha ali pois aquela merda a descer e comigo quase a morrer aqui olha eu a morrer olha que estúpido mas como é que eu depois paro aqui alguma maneira não é? digo eu ok se eu consigo é preciso que ele esteja ali a fazer esta merda andar ai jesu ok vamos ver vamos ver onde é que aquela merda vai onde é que eu for para cima né? quero ver o que que vai para cima oh oh que grande tanga que grande tanga olha ainda por cima como é que eu vou fazer esta merda como é que eu vou fazer esta merda? é? como é que eu vou fazer isto? tem que ser o timing perfeito será que será que ponho o gás aqui em cima e vou logo lá para baixo? vou logo aqui para baixo? por isto? não aquilo começa logo a descer hoje não pode ser assim isto para onde? isto para onde? para o lindo coisa andante não é? não pode ser assim tem que ser tem que ser o que? tem que ser nada não faço ideia vamos ver se eu colocar o gás só cá em cima não faz nada porque eu coloquei mal ok se eu colocar o gás aqui em cima na altura em que eu estiver a vir para cima aquilo já vem lá a caminho não é? que porcaria por pouco ah se eu colocar mesmo até já percebi já percebi ele não passa pois não pois pois é mesmo isso já sei já sei cabecinha pensadora ok e quando isto estiver a ir um bocadinho para baixo gente chama aquela merda ok vai 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 aconselhe aconselhe está lá acima tem que ser ainda mais tem que ser tem que estar o que? ainda a subir? é isso? ok isto só tem que estar ligeiramente acima da ali da plataforma quer dizer ligeiramente não se calhar mesmo cá em cima senão depois não passamos lá do outro lado ok vamos pensar sim isso é quem demora muito tempo deixa eu colocar aqui assim então vai para baixo e esse aqui já não dá para vir para cima pois já não dá já não dá já não dá vá morre lá pá é e eu não tenho no é a é a a Ah, graças! Deixa-me ver se aquilo para ali. Ah, não para! Que ganda tanga! Ai, que estúpido rei! E agora? E agora? Sabes lá para cima como o camelo? Pois é, aquilo para sempre no limite. Então tem que ser muito bem esgalhado esta merda. Começamos a ver aquilo. Estamos aqui a ver a plataforma. Bora, bora! Vai, vai, vai! Vai, homem! Vai! Vai, vai, vai! O que? Oh, oh, oh! Ah, cabrão! Vai, vai, vai! Venha, venha aí esta coisa! Acosta, encaraças! Só armadilhas esta merda, pá! Vai, 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 vai! Boa! 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 Vai, vai, vai! Vai! Mexa-me estas pernas! Faz delas uma gigante! Ah, já parou! Nice! Ora, temos aqui um... Mudar o... O... Espaço! Ha! Caraças, como é que eu vejo isto? F***! 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 Então agora o quê? Não estamos lá de cima? Vai ser, não é? Não vão morrer, não é? Não sei porquê. Estou com os gatos. Eu tenho 30 mil viveis. Ok, aqui... Aqui... Mas é só deixar aqui, não é? Ha! Ok, agora é assim? Ah! Oh! Boa! Não sei se tem que ser por isto, não! Boa! Ok, estamos aí bem! Estamos a avançar bem! Agora! Agora que não morremos! Oh! Estava-se mesmo a ver! Estava-se mesmo a ver! Ali penduradas! Boa! 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 Forma rápida! Mais rápida! Porque vai parar ali, não é? Certo? Boa! Muito bem! Muito bem! Podemos estar quase a chegar à bruxa! Oh! Bruxa! Oh! Olha cá a merda! Olha! Olha! Pois! Que isto também não se deita! Deitava-se ali no barco e já não havia problemas! Mas pá! Espera aí! Deitadinho! Estava tudo! Tudo! Ok! Estava tudo no maior! Quase me apanhas! Quase! Quase! Estou demasiado rápido! Mais rápido! Coisa em volta! Quase! 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 Ok! Ah! Não pode ser! Tem que ser mesmo no limite! Ok! Já percebi! Bendito! Já fizemos as neuras! Não! Ah! Já conseguimos! Marết!" Ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-ma-ra-r-mr-mr-mr-mr-mr-mr-mr-mr-m Eu tenho que ficar cá atrás, porque depois vou correr para frente e bato na parte de frente do barquinho. Ok. Eeeeeeeeee, já está. Assim. Ok. Assim. Vai dar para uma? Boa, boa, boa. Vamos lá ver este salto, e esta merda toda. Ok. Uf, já andamos tantos que até eu estou cansado, pá. Ok. Não há nada aqui. Estou mais caminhos a procurar. Ok. Não há nada aqui. Não há nada, peraí, peraí, peraí. Quero fazer o salto perfeito, senão já sei que vai dar merda. Agora temos de subir. Ah, já fomos, caraças, pá. Merda. Mesmo na última. Ok. Vamos lá agora. Tem muito cuidado com o salto. Não. É mais à frente. Deve ficar guardado 3, pá. Ah, não. Será que já passei aquela parte? Estava ali no final e fiquei mais à frente? Ou não? Ah, não. Carineu. Não querias mais nada. Ah, não me toques na cabeça. Minha cabeça preciosa. Deixa eu ver como é que isto salta. É mesmo à medida. Tudo bem. Pumba. Pois é, perfeito. Este salto foi perfeito. Pensa se isto faz alguma coisa. Não faz nada. Não faz nada. É, temos de fazer outro salto perfeito. Pumba. Pumba que escorna-nos. Caraças. Ei naga, temos de andar isto de outra vez. Em Manda... Taenei! O show da auspู้ cheating Quem sabe quem sabe quem sabe quem sabe quem sabe. Dizem mais uma pessoa aqui. Está em cima do Voz para�로路. De emergencyение. Aqui podemos ir à vontade, não é? Ai meu cabelinho, meu cabelinho, foi por pouco, foi mesmo por pouco. Ok, agora. Oiii, não era assim nada a visto, mas tudo bem. Alguma coisa? Não, fiquei só saltar. Ahhh! Rápido, rápido! Ui, boa. Bó, bó, bó. Que que se passa? Que que se passa? Ai! Como é que tenho que ir assim com isto? Haha! Toma! Toma! Ui! Outro manivelo, outro manivelo! não deu não deu fizemos merda não é então o que temos que deixar o sombras sombrinhas lá atrás não é já temos de deixar o sombrinhas lá atrás o gajo fica com a manivela e é capaz de parar aquilo com certeza que é isso ainda me diga se eu fiz aquilo outra vez tudo cá por cá passei com uma sorte por caraças ah com a merda porra vamos ver se há aqui também alguma manivela também não há o que é isto que é só é o timing o timing aqui é perfeito o timing é conta já foi vai 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 começa a correr Ok pois ela aqui já indicava que a gente tinha aqui com esta mardada ligada, aqui para, boa Posso ir assim, ok, aqui deixo as sombras, ai ai não vou chegar, não vou chegar, como é que não vou chegar, como é que não vou chegar, como é que eu faço isto, como é que é possível, este gajo não corre mais, por que não, se ia saltar, será que a saltar o gajo é mais rápido, ah se calhar é, se calhar é, ele está já aqui, estamos já aqui neste, eu tenho que ir aos pulos, o gajo quando salta é mais rápido, deve ser isso, deixa-me ver, mas aqui não posso saltar muito, senão uma na cabeça, é mas é um bocadinho mais rápido, talvez tenham-me shot, deixa-me os meleza-me de segundo talvez, nem sei se tanto para, 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 para ah man hehehe h Oh, se você veio ali... Aqui, mano... Eu me veio aqui At! Wtf ? Não há ninguém aqui... Ah mas está ali está! Pássaro que é aquela merda! Olha! Hehehehe Hehehehe Risse o filho de uma égua Ok Hehehehe Ok está ali um por cima e um por baixo é isso? Um por cima e um por baixo? Olha, tem ali uma sombra Os tias vem para aqui, vai para ali Hehehehe Ah! Ele veio com o outro! Como é que a gente passa ali? Não tem qualquer coisa aqui, eu acho não? Hehehehe Ah! Devia ter ido sempre! Ok! Devia ter ido sempre para correr Tinha ido sempre para correr, tínhamos passado acho eu Tinha certeza, mas acho que sim Hehehehe Cuidado Ahá! Toma! Tu o que pa? Su... Pua! Uma vez em uma vez, uma mulher em branco foi para a caverna. A criatura estava lá. A criatura nascida na escuridão. A criatura fria e sentada como uma caverna. A mulher em branco gritou seus desejos. E a criatura obedeceu. Ela é poderosa. Muito bem. A caverna. Ela é poderosa. Há um fim a cada caverna e há uma luz na escuridão. Está bem? Não acendas o esquerdo. Uma tocha. Onde é que tens a luz? Vamos por aqui. Continuem só para ver onde estamos. Começamos com um corte para os coços. Ok pessoal. Vamos ficar por aqui. Já passamos mais um nível. Eu não sei se isto é níveis ou só um. É níveis. Vamos pensar que isto são níveis. Estamos agora na cave. Na gruta. Não é bem uma cave. Cave é em português. Cave. É tradução a letra. Estamos agora na gruta. Vamos encontrar. Será que é o gajo que fez esta marosca toda. Colocar toda a gente em coma? Hum. Não sei. Vamos esperar para ver. Tentar ultrapassar aqui. Morrer mais umas vezes. Sobreviver outras. E tal. É o que é. Hoje não vamos fazer mais. E quanto a vocês. Vejo-vos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.